Alô! E aí, Lucas? Tudo beleza, cara? Fala, Cupim! Suave, cara! E aí, o que você manda? Cara, eu tava lendo um livro aqui, que é aquele... Só pode ser brincadeira, Sr. Feynman. Acho que eu já comentei com você alguma vez. Aí eu cheguei numa parte que ele fala da experiência dele aqui no Brasil. Ele veio pra cá nos anos 50 participar de umas aulas. É bem legal, ele conta a história junto do César Lattes. É interessante. Só que tem uma parte que faz uma crítica muito pesada ao nosso sistema de ensino. E... Porque é muito voltado pra memorização, saca? E aí eu lembrei daquele episódio que vocês fizeram sobre ensino de ciências na Lua. Pô, da hora, mano. É bem a nossa cara mesmo do Lua Ciência. E eu nunca achei uma edição nova desse livro aí. Eu só achei em Cebo mesmo. Só aquelas edições bem antigas. Então, eu comprei a edição novinha da Editora Intrínseca. Tá bem bonitona, assim. A tradução tá boa. Eu curti, viu? Recomendo. Olha aí, eu nem tava sabendo que eles tinham feito uma edição nova, cara. Que legal. Vou te mandar o link do site deles no Zap. E aí, se você comprar, a gente pode ir trocando uma ideia sobre o livro. Acho que vale muito a pena fazer um episódio sobre ele no Lua Ciência. Ó, a ideia é boa mesmo, cara. Vamos conversando. Bora desenrolando essa ideia aí. E aí, quem sabe, rola mesmo um episódio. Abração, cara. Falou, Fih. Até mais. Querida e querido ouvinte da Lua Ciência. Se você ficou interessado no livro Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman, da Editora Intrínseca, dá uma conferida lá no link na descrição desse episódio. A Intrínseca, ela tem produzido diversos livros de ciência com qualidade incrível. Sério, se a gente tá recomendando isso, é porque a gente realmente gostou do material que eles estão produzindo. Beleza? Dá uma olhada lá. O recado tá dado agora. Segue com o nosso episódio de Moluscos. Um beijo e até mais. Alô, alô. Alô, alô. Planeta Terra. Alô. Alô, alô. Sejam muito bem-vindas. Começa agora mais um episódio do podcast Alô, Ciência. Eu sou o Marques. Eu sou o Jefferson. Eu sou a Bala. Eu sou a Camila. E hoje a gente tem aqui com a gente um convidado muito especial. O cara que estudou com boa parte de nós aqui na graduação. E antes de eu apresentá-lo, eu vou pedir pra ele se apresentar. Olá, meu nome é Jorge Aldino. Fiz graduação em Ciências Biológicas. Também sou mestre em doutor em Ciências Biológicas na área de Zoologia. E é isso aí. Hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho sobre os moluscos. Quem que vem trabalhando com ele? De que jeito? E quem são esses bichinhos super legais? Eu acho que tem um parênteses que é importante a gente ressaltar aqui. Que com certeza vai ter mais gente que vai me apoiar. Que o Jorge foi um grande amigo em vários momentos da graduação. E um grande salvador em vários momentos de desespero de estudos. É, só um pouquinho. É, então, mais do que fazer graduação com a gente, ele meio que permitiu a nossa graduação aqui, né? Possibilitou a nossa graduação. Que nada. É, em vários momentos. Principalmente na zoologia. Quando a gente teve prova de molusco na faculdade, eu lembro que eu fui estudar no Centro Cultural porque eu queria tentar um lugar de paz. Minha casa não era esse lugar. E aí eu fui. Tem trocentas milhões de páginas no livro e eu aprendi o mínimo. E aí o Jorge me chamou pra estudar com ele. Eu fui estudar com ele e eu sei que, sei lá, duas horas eu sabia tudo sobre moluscos. E eu gabaritei a prova, além de tudo. Então foi, assim, uma super aula. Acho que vai ser muito legal trazê-lo aqui hoje. Vai ter muita coisa legal pra passar pros nossos ouvintes. Vamos, antes do episódio, vamos dar uns recadinhos gerais? Rapidinho? Bora. Bom, galera. Quem quiser colaborar com a gente, estamos nas plataformas de apoio financeiro, que é o apoia.se e no patreon.com barra lociência. Lembre-se de divulgar o nosso podcast e de ajudar com avaliações no iTunes. Nas redes sociais estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Somos o Barra Lociência. E pra falar com a gente, pode ser pelo contato arroba lociência.com.br e por um aplicativo de mensagem instantânea pelo 11 94887 0901. Repita. 94887 0901. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site o alocencia.com.br. Bora pro episódio? Bora. Bom, Jorge, vamos começar então a falar dos moluscos que são sua paixão, que eu sei desde o primeiro ano de faculdade. Na verdade, desde antes, né? Vamos lá. O que você acha que é a primeira coisa que as pessoas têm que saber sobre os moluscos? Quem são eles? Por que eles são legais? O que eu pensei um pouquinho de falar é isso. Tipo, quem são esses bichos? Quem são os moluscos? Eu acho que isso principalmente porque as pessoas de modo de verão estão familiarizadas com, sei lá, né? Então, com leões, com baleias, com esses animais mais carismáticos e que são apelativos. E realmente isso é normal. Mesmo quando a gente chega nos invertebrados, os bichinhos moles e pequenos, aí vira uma bagunça, né? Ninguém sabe direito o que são. E os moluscos estão aí no meio. E aí eu acho que a ideia é trazer um pouquinho de quem são esses bichos e como, na verdade, a maioria das pessoas já está familiarizada com esses animais. Então, primeiro, porque se alguém já comeu um pouco de marisco, uma lula, uma ostra em algum momento da vida, já teve contato com os moluscos como um elemento da alimentação muito importante. E quem já viu uma conchinha, já usou uma pulseira, um colar com conchas, está aí outro exemplo de como os moluscos estão no nosso dia a dia. Isso eu acho que é legal trazer porque muitas pessoas não associam as conchas a animais vivos. Ah, é isso. É muito legal. Quando a gente vê na praia as conchinhas, elas estão só o material, a matéria inorgânica ali, né? Isso, como se fosse só um seixo também, um colado, uma pedrinha. Parece uma pedrinha bonita. É, teve uma coisa aqui da experiência em sala de aula. Toda vez que eu vou começar a parte de animais, a gente fala primeiro de invertebrados e tal, né? E aí eu peço pra eles simplesmente listarem animais. E assim, eu diria que 95% da lousa é repleta de vertebrados, primeira coisa. E desses vertebrados, a maior parte vai ser mamíferos. raras vezes alguém lembra de invertebrados e quando lembra é um inseto ou algo do gênero. Eu acho que é muito normal porque é a fauna com a gente familiarizada, né? Quando a gente tá em casa, vai pra passear, vai no fim da rua. O que geralmente você vai poder ver é isso, uns pássaros, coisas assim. Então, representa um pouco do dia a dia do que a gente tem de fauna. Outra coisa que é legal também é associar, quando a gente fala de molusco, a gente geralmente fala de marisco ou coisa assim que a gente vê na praia. Mas também tem no quintal, né? Tem, de monstro. Isso que é o mais legal, que tem, provavelmente tem do seu lado, na sua varanda. Tá na sua salada. Sua salada mal lavada. Eu pensei também em comentar que, assim, esse lance que a gente tem com os moluscos não é de hoje. Principalmente por isso, pela parte tanto da alimentação quanto o uso das conchas que esses animais fazem, ela é muito história, é muito antiga e tão antiga quanto a história da humanidade mesmo. Aí, assim, só pra trazer alguns exemplos bacanas, é que, primeiro, que a alimentação por meio de molusco sempre foi muito importante, uma base da dieta, principalmente pra povos costeiros em regiões litorâneas. Se alimentar por base de peixes e de mariscos, de modo geral, sempre foi a base da alimentação de muitas culturas. E isso também é trazido até hoje em dia e, em determinados lugares, é mais comum, né, a alimentação desses frutos do mar do que em outros. Aí, coisas, assim, muito aleatórias, mas é que eu acho muito legais desses bichos, é que, por exemplo, algumas lesmas marinhas têm peculiaridades muito legais como, por exemplo, glândulas que esses animais produzem com tinta, que é, na verdade, um meio de defesa que esses animais usam pra tentar fugir, mas tem tintas roxas, por exemplo, tintas avermelhadas. E por muito tempo, desde a antiguidade, esses animais eram usados pra tingir tecidos e eles usavam essas tintas dessas glândulas pra tingir tecidos e roupas vestuários tingidos por esse tipo de tinta eram roupas extremamente nobres. Às vezes, só determinadas classes sociais até utilizavam, por exemplo. Isso também pro biço, que é uma estrutura que muitos desses moluscos se fixam nas rochas, que é bem filamentosa, esses fios também eram utilizados pra tecer vestimentas e que, geralmente, vestimentas só eram usadas por classes muito altas da nobreza e coisas do tipo. Então, só pra trazer, assim, uns exemplos bem interessantes de como os moluscos sempre estiveram presentes. O biço é uma estrutura que parece um fio, é isso? Que fica no... Esses animais, muitos deles, eles produzem uns fiozinhos, vários deles, na verdade, e usam esse fiozinho pra se prender a alguma superfície dura. Como, por exemplo, os mexilhões. Eles produzem esses fiozinhos que a gente chama de biço, que é o que prendem ele em aquele lugar e deixam ele ali quietinho. Legal. Cara, acho legal quando a gente consegue juntar uma parte da diversidade com cultura humana, né? Porque diz um pouco a nosso respeito também, procurar ornamentos, né? Pensando que é um organismo até de... Muito claro, assim, a possibilidade que ele traz pra ornamentação, tem registro... Você sabe se tem registro disso em termos fósseis, assim, de, tipo, várias conchas que foram encontradas e aquilo era, sei lá, uma pulseira de alguém que usou... Sim, foge um pouco da minha área, eu sei só de alguns exemplos. Sambaqui é isso? É, então, tem a questão de sambaquis, que são aquelas pilhas de conchas de animais que foram consumidos e aí os restos de conchas foram descartados em pilhas, geralmente em locais específicos, que junto com outros rejeitos formavam sambaquis. Mas o que a gente tem também é de artefatos arqueológicos e coisas assim que mostram como a ornamentação de conchas geralmente estava atrelada a elementos muito simbólicos pra diferentes culturas e classes sociais, o que é muito interessante. Eu sei, por acaso, pontualmente de um exemplo que tem um mulusco muito bonito que se chama Espondilus, que tem uma concha bastante ornamentada e quando tratada, polido, ele tem um brilho muito, muito bonito. E pra alguns povos, pra algumas localidades de povoados incas, principalmente no litoral do Peru, a ornamentação de colares e brincos com essa concha era feita especificamente pra determinadas classes da nobreza para serem utilizadas em eventos ou cerimônias. Então, o que mostra que, tipo, assim, realmente a questão da ornamentação com concha sempre foi algo muito presente, muito comum na nossa história, né? Na história humana. E já que a gente preda muito esses bichos tanto pra ornamentação quanto pra alimento, você tem algum registro histórico de alguma espécie que foi afetada por humanos, seja pra alimento ou seja pra ornamento? Olha, acho que talvez pra ornamentação. Principalmente aqui no litoral do Brasil tem uma espécie que se chama Strombosgolia. É uma concha de um gastrópode muito grande. realmente, assim, se você esticar os seus dois braços talvez você chegue um pouco no tamanho às vezes dessa concha. É um animal que consegue chegar a tamanhos grandes assim. E é uma concha maravilhosa. E ela sempre foi de muito interesse de colecionadores, de exposição. Se você for em feirinhas em muitas localidades ainda do Brasil você encontra. E pra ter uma concha linda e bonita como essa você tem que capturar o animal. Então, sabe-se que populações desses animais de Strombos foram reduzidas por exemplo principalmente por conta de caça desses animais em diversas localidades. Acho que é o que eu sei um pouquinho disso. Mas principalmente desses animais que são maiores e que tem um tempo de reprodução maior. Enfim, pros menorezinhos geralmente acaba sendo mais tranquilo. Legal. E você consegue nos clarecer uma coisa? Porque eu não sei se muitas vezes a gente pensa que a concha ela faz parte do bicho. Mas se a gente pega só a concha o bicho sobrevive. Porque tem casos em que isso acontece por exemplo com o ermitão. Ele pode sair procurar outra concha. Mas como funciona para os moluscos? Então, os moluscos e é isso basicamente que quase que define quem são os moluscos é que são animais que são capazes de produzir uma concha. Então eles secretam uma substância calcária numa matriz orgânica e isso é o que a gente chama de concha que é uma parte dura. A gente estava falando em material calcário mesmo. E eles secretam isso do mesmo jeito que a gente, por exemplo secreta um esqueleto no nosso interior. Mas esses animais já estão produzindo essa parte rígida no exterior deles. Então, da parte de fora. O que acontece é que esse é um elemento fundamental para a proteção desses animais e também tem várias partes dos órgãos internos das vísceras que estão conectadas com a concha. Então uma vez que o animal é retirado da concha acabou para ele basicamente. O animal ele só vive com a concha dele. E uma vez que essa concha é removida ela não é refeita. Em alguns casos quando tem na borda alguns fragmentos são quebrados algo assim mais pontual ele consegue regenerar. Mas esses animais eles não refazem a concha inteira porque isso é um trabalho que começou desde uma fase muito inicial da vida deles a ser construída. Então é pouco a pouco o animal cresce e produz um pouco mais de concha. Cresce um pouco mais de concha. E é um trabalho contínuo. Conforme ele vai crescendo ele vai produzindo essa concha com ele. Isso é muito legal porque às vezes a gente vê umas conchas super ornamentadas e é difícil de pensar que foi um ser vivo que fez aquilo dali que parece que já estava ali Deus fez isso. Tão impecável que é. E é mais legal ainda quando a gente pensa que o bicho ele morre se você tirar da concha. Você acha legal isso? Não, é legal o que eu quero dizer com a concha. A morte deles é muito legal. A gente vê a Camila a Camila fica tirando os bichos olha como é legal fica atacando sal. Não, o que eu quero dizer com o legal é que às vezes a gente não tem noção de que os bichos eles dependem de alguma coisa que a gente quer pra gente, por exemplo. Então eu quero aquela concha e às vezes eu só retiro o animal que está ali achando que ele vai sobreviver ou produzir outro. Então pensando que assim, existe um equilíbrio que eu não posso interferir. E às vezes tem essa informação que é legal, sabe? É isso que eu quis dizer. Não, perfeito. Você salvou. Pensando nisso, né? Nessa importância que a concha tem então seria ideal que mesmo qualquer comércio de conchas não seja incentivado principalmente esse comércio de conchas ornamentais do tipo dessa que a gente coloca numa prateleira pra enfeitar a casa provavelmente ela está sendo vendida com uma origem talvez de caça pra pegar o bicho e vender a concha. Essa questão do comércio de conchas ela sempre existiu ainda existe e é muito forte. Isso no mundo inteiro o comércio de conchas é algo que movimenta altos valores principalmente dos tipos de concha que a gente pode falar sobre e é muito complicado também principalmente porque a gente não tem muitas vezes legislações ou formas de fiscalizar que animais estão sendo capturados como que isso está sendo vendido então assim acaba sendo uma atividade muito complicada e bem debatível principalmente por isso são animais que são retirados de natureza pra obtenção das valvas e em muitos casos talvez na maioria a gente também não sabe o quanto esse tipo de atividade tem de fato impacto nessas populações naturais eu acho que aí que está o principal problema é e atrelar isso é uma questão social se de repente a gente está falando de uma comunidade que de alguma forma comercializa essas conchas e depende totalmente porque imagina que deva ter que nem o Jorge falou tem um movimento de dinheiro razoável deve ter de todo tipo desde aquela comunidade que faz o artesanato até os caras que pegam ali na praia até conchas que são vendidas a milhões eu tenho duas dúvidas posso fazer uma delas é porque uma vez eu fui em uma praia e estava falando para não levar nada de lá inclusive concha mas se as conchas o animal já está morto essas conchas estão vazias abertas o animal já está morto não está mais ali por que eu não posso levar essas conchas para a minha casa olha você pode pensar principalmente em termos de recurso e recurso mineral quando eu digo em recurso por que? esses animais eles secretam essa parte rígida então os moluscos fazem a concha a partir de carbonato de cálcio que é uma substância que está diluída que está presente na água tanto do mar de água doce enfim no ambiente e as conchas que já foram rejeitadas descartadas enfim elas se acumulam na água e elas continuam disponibilizando carbonato de cálcio para a água então de certa forma e muito a longo prazo você tem um equilíbrio em termos de disponibilização do ambiente de carbonato de cálcio e utilização desse carbonato de cálcio para a fabricação de conchas eu acho que esse seria uma das razões e o outro acho que tem a própria questão do princípio de você manter a integridade do local que você visitou que nem se você vai numa trilha vai alguma coisa você não tem necessidade de sair te arrancando flores só porque você achou bonito para levar para casa acho que também tem um pouco desse tipo de consciência nas praias tem uma manutenção então de uma manutenção local também acho que para o bem-estar do ecossistema como um todo e também em termos paisagísticos legal ah e a minha outra dúvida era era sobre filtração ah porque eu já assim é bem famoso o caso tem várias questões em filmes de pessoas que comem ostras e passam mal ou então pessoas que não conseguem comer frutos do mar porque passam mal você sabe porque conseguem labrar uma poça não tem nem ideia porque eles passam mal exatamente em termos de alergia mas o que acontece muitas vezes é passar mal por intoxicação e porque alguns desses animais desses moluscos são os bivalves particularmente eles são animais filtradores ou seja eles são animais que eles vivem na água e eles vão filtrando a água recolhendo o que seria o alimento deles geralmente algas microalgas e nesse processo de filtrar a água muitas vezes diferentes componentes diferentes toxinas que estão presentes na água acabam sendo acumuladas por esses animais e uma vez que eles são ingeridos e consumidos isso causa uma reação uma intoxicação alimentar coisas do tipo então é isso que pode acontecer de ostras e além disso são animais que uma vez que eles morreram foram retirados da água isso na verdade vale para animais marinhos como um todo o processo de putrefação enfim de decomposição é muito rápido é muito acelerado esses animais marinhos fora da água e mortos em questão de horas mas é a parte mole né isso a parte mole ela se desintegra se estraga rapidamente então por isso que ostras mexilhões essas coisas sempre tem que consumir fresco o mais fresco possível por conta também disso é isso é legal se você quiser comer uma ossa numa praia ou comer algum mexilhão numa praia ou comer se for fazer come logo é come logo e tem que saber a procedência isso de onde que veio essa ossa esse mexilhão de um cultivo ali perto de que praia que está vindo aquilo porque tem essas questões isso é bem legal de saber bom e aí aproveitando que a gente está numa parte falando bastante de coisas que são consumíveis né dos moluscos eu acho que não podia faltar a famosa pergunta que o Jorge já deve ter respondido um milhão de vezes pelo menos se você foi falar com criança sobre moluscos com certeza você respondeu que é sobre a formação das famosas pérolas porque toda vez isso aparece em sala de aula que o aluno fala que é o grão de areia que entrou e aí o animal se protegeu o que tem de verdade nisso como que é esse processo eu acho que é super justo porque pérolas são um negócio assim meu de outro mundo é um negócio muito legal e que reflete na verdade muita coisa da biologia desses animais primeiro porque as pérolas elas são feitas a partir também de carbonato de cálcio então elas são produzidas por esses animais mas o que é interessante eu acho que talvez muita gente não saiba que elas são justamente uma estratégia de defesa desses animais porque como você comentou às vezes em condições naturais ambientais pode ser um fragmento de areia pode ser às vezes um tubinho de algum outro animal qualquer partícula assim pequenininha que invade os tecidos que eu vou chamar de pele agora mas é o epitélio desses animais invade a pele desses animais e fica entre a parte mole e a parte dura que é a concha isso gera uma série de respostas do organismo em termos de defesa em termos de proteção que nem a gente também tem reações inflamatórias coisas do tipo quando alguma coisa entra nas nossas vias aéreas enfim e quando esse grãozinho de areia alguma coisinha entra nesses animais o animal como estratégia de defesa começa a criar camadas e camadas de carbonato de cálcio em volta desse material estranho esse material estranho para isolar justamente do corpo e conforme ele vai fazendo essas camadas é que vai se formando a pérola porque ela não estava ali desde o começo de formação da concha ela chegou ali depois e aquilo pode ou não ficar soldado a concha então as pérolas que a gente costuma conhecer são aquelas soltinhas aquelas bolinhas bem bonitinhas que alguns tipos de bivalves produzem porque eles isolam completamente a partícula estranha e formam essas bolinhas de modo que se você abrir o bicho e dar uma cavucadinha você consegue tirar as pérolas íntegras só que na maioria dos bivalves o que acontece geralmente é que essas camadas elas vão sendo depositadas sobre a partícula estranha diretamente na concha então o que acontece é que se você olhar um animal que foi muito agredido de certa forma agredido com partículas estranhas se você olhar só a concha você vai ver que uma das faces da concha a face interna ela é toda cheia de pelotinhas toda irregular porque são todos esses elementos estranhos que o corpo do animal tentou se isolar e também são pérolas só que não são essas pérolas comerciáveis que a gente está acostumado e outra coisa eu acho que é muito interessante dizer que a maioria das pérolas que a gente está acostumado a gente está acostumado não porque o negócio é super caro e ninguém tem aqui na verdade vocês estão acostumados mas essas pérolas famosas assim que de fato e custam muito enfim elas são produzidas muitas vezes então existem várias empresas em diferentes lugares do mundo que tem uma maricultura o cultivo de diferentes tipos de ostras perlíferas que é o nome que a gente dá para essas ostras que produzem pérola então são ostras perlíferas e elas são cultivadas justamente para produzir esse material e o que é interessante que a gente estava conversando antes porque a retirada das pérolas não interfere na vida do bicho porque realmente é só uma partícula que foi isolada justamente do corpo então você consegue retirar isso sem danificar o animal então os animais são cultivados para produzir as pérolas geralmente o que inicia o processo de formação de pérola é justamente ou um pedacinho de concha ou às vezes fragmentos de tecido de outras ostras que são inseridas quase como um processo de inseminação nas ostras para desencadear o processo de formação de pérolas e quanto tempo demora? de meses a anos não é um processo muito rápido para que você tenha uma pérola porque pense que como são camadas de carbonato de cálcio para você ter uma pérola mesmo que pequenininha você precisa de muita camada ali então assim são muitos meses às vezes questão de anos para você ter uma pérola assim em tamanho grande para ser comercializado e ela deposita esse carbonato de cálcio continuamente ela nunca vai parar e falar assim acho tamanho de pérola que está bom para mim ela tende a continuar se crescendo porque apesar do corpo inicial ter sido isolado ele ainda continua sendo um corpo estranho então conforme o animal está ali vivendo crescendo ele tende a continuar a secreção em alguns casos pode ser interrompido mas é uma tendência geral e todos os moluscos que fazem concha tem possibilidade de fazer pérola também ou por exemplo se eu pegar algum caramujo aí no jardim e for olhar a micro conchinha dele lá por dentro ele vai pode ser que tenha algumas pelotinhas do lado de dentro cara essa é uma ótima pergunta muito legal e a resposta é não porque quem faz as pérolas na verdade é um grupo que eu vou comentar depois que é o grupo mais legal de todos os moluscos tendência à parte porque são os bivalves que são os moluscos que tem duas valvas a gente conhece mais eles como os mexilhões as ostras que são animais que possuem duas valvas e são esses os bivalves que fazem as pérolas e isso principalmente porque são esses animais em particular que possuem uma camada da concha chamada nácar que é uma camada fundamental que essa camada geralmente é a que reveste o corpo estranho formando a pérola então quando a gente fala numa expressão que alguma coisa é nacarada sei que não é muito usual mas que tem um aspecto meio iridescente de furta cor isso é o nácar é uma propriedade de uma de camadas de carbonato de cálcio compostas de uma determinada conformação física estrutural mesmo que dá essa esse brilho essa característica de se olha determinado ângulo é meio azulado às vezes meio rosado enfim que é a característica da pérola e essa é uma camada da concha exclusiva dos bivalves principalmente não todos bivalves e também existe essa camada em outros animais como gastrópodes que são diferentes tipos de caracóis mas aí eles já não fazem as pérolas como a gente conhece legal e essa história de ouvir o mar com a concha isso é um clássico também na sala de aula mas alguém sabe dizer por que que não é? é o ar passando dentro? não não como assim que não é? por que que não é o mar que a gente está ouvindo? porque o mar não está aqui como é que você vai ouvir um negócio que não está? mas você está ouvindo mas você está ouvindo? eu estou ouvindo o ar não é? o que eu sempre ouvi falar pelo menos minha mãe sempre me falou que era o ar passando ali não que o mar ficou gravado ali dentro na verdade é mais bobo que isso e por isso tira toda a magia mas é porque quando a gente coloca uma conchinha bem junto da orelha a gente cria uma câmara basicamente a gente está ouvindo um eco da nossa orelha da nossa orelha o ar a gente continua ouvindo o ar é isso a história é bonitinha então se eu pegar um caramujo terrestre e ouvir mesmo se o caramujo nunca está você está vendo o som da terra já escreve no ar você que não sabe bom durante esse primeiro bloco a gente conversou um pouquinho sobre algumas curiosidades consumos e tal um pouco de história de moluscos e a gente acabou apresentando um pouco a diversidade de fato embora o Jorge já tenha falado alguns nomes de grupos acho que é legal a gente deixar mais evidente quem eles são mais ou menos como eles estão divididos e aí acho que a gente vai acabar falando um pouquinho de grupos e um pouquinho de evolução também que é uma parte que é bem legal e por ter uma diversidade muito grande é uma parte que eu acho bem bonita nesse grupo também então Jó quais que são os principais grupos como é que a gente reconhece como é que a gente divide os moluscos mais ou menos vamos lá os moluscos e que a gente costuma chamar de molusca enquanto filo o filo molusca ele é organizado atualmente em oito classes e essas classes a gente quer dizer que são os grandes grupos de moluscos que a gente reconhece principalmente pelo jeitão então pela morfologia pelo tipo de concha quando a gente bate um olho e fala ah esse é de tal grupo que nem quando a gente olha para uma ostra e fala isso é um bivalve ou a gente olha para um caracol um caramujo e fala isso é um gastrópode então são esses grandes grupos que a gente vai conversar agora tem alguns grupos que são bem menos diversos e de ambientes bem menos restritos que talvez não valha muito comentar agora mas que eles existem estão aí são os aplacóforos são animais estranhinhos são moluscos bastante esquisitos principalmente porque eles não produzem uma concha como essas que a gente veio discutindo até agora mas eles são moluscos estão aí também viver milhões de anos e estão aí sendo parte da fauna principalmente uma fauna mais de profundidade e a gente pode falar então dos grupos que são mais comuns justamente tanto no nosso dia a dia quanto na nossa alimentação enfim e aí eu vou apresentando assim um a um vocês podem me ajudar com exemplos enfim então a gente tem esses maiores grupos mais diversos que são primeiros poliplacóforos falando assim é um nome bastante estranho que as pessoas não estão familiarizadas mas são animais que muito provavelmente quem vive no litoral já mexeu bastante em costão rochoso deve ter visto uma coisinha engrudada na pedra com várias plaquinhas são os sete plaquinhas que são os poliplacóforos então são animais pequenininhos o nome vem justamente de poliplacóforos significa várias placas que são a concha desses animais ela é segmentada então ela é formada por várias plaquinhas que cobram esses animais é um grupo bastante diverso não tanto aqui no litoral do Brasil mas assim no mundo como um todo ele é bastante diverso com tamanhos bastante variados e muito bonitos em alguns casos justamente por conta da coloração do corpo da parte mole e dessas válvulas e... ah, agora só me ponderando que eu estou chamando de válvulas e aí vocês me perdoem mas é a terminologia da área porque a gente fala concha a concha é tudo assim, de certo modo quando a gente fala em válvula a gente está também se referindo a essa parte rígida que é produzida pelo animal e aí então a gente pode passar para outro grupo mais diversos que são os bivalvias os gastrópodes e os cefalópodes então apresentando quem são de fato cada um desses os alunos posso fazer um negócio? os alunos com certeza vão perguntar lula molusco onde que o lula molusco está nesses aí que são os mais... o lula molusco é uma lula é uma traição e como... como uma lula é um cefalópode então os cefalópodes o nome não ajuda tanto porque cefalópode significa de pé que parte da cabeça mas tem essa ideia de que são as lulas os povos de alto mar e também os náutilos que são animais geralmente de porte um pouco maior possuem uma massa visceral que é essa parte mole onde estão todos os órgãos bastante ampla com tentáculos que são os braços desses animais todo mundo se familiariza mais quando a gente pensa na lula e nos povos então esses são cefalópodes tem duas coisas a Camila perguntou do lula molusco eu até brinco que ele é uma traição porque ele chama lula e ele é um povo no fim das contas tem até o vídeo do Nerdologia que fala isso e outra pergunta das curiosidades da sala de aula sobre as lulas gigantes onde elas estão como elas comem do que elas vivem as lulas gigantes na verdade tem várias espécies que são consideradas lulas gigantes por ter tamanhos muito grandes mas são lulas então basicamente são cefalópodes bastante alongados que tem 10 braços enfim são 8 braços 2 centáculos que são essas partes compridas com as ventosinhas e são animais de ampla capacidade natatória ou seja eles nadam maravilhosamente bem então eles nadam em alto mar chegam muitas vezes a formar cardumes muitas lulas porque são animais que nadam e se deslocam ativamente as grandes lulas as lulas gigantes elas não formam esses cardumes elas não são tão sociais porém algumas lulas de grande porte principalmente as lulas de Humboldt que são lulas do oceano pacífico na costa do Peru mais ou menos tem a ver com a corrente isso tem a ver com a corrente de Humboldt são lulas extremamente agressivas elas conseguem chegar a 2 metros mais que 2 metros e elas caçam em cardumes e elas caçam navios navios? tipo e enfim são exemplos de lulas de grande porte mas as lulas grandes mesmo as lulas gigantes são principalmente de alguns gêneros como arquiteutes são lulas de um pouco maior de profundidade então elas não estão em águas rasas estão águas mais profundas e são bichos que por incrível que pareça a gente não sabe tanto justamente porque ocorre em grande profundidade então o que a gente tem mais de informação desses animais são de corpos que acabaram chegando em águas mais rasas ou de algum modo foram capturadas de modo que a gente sabe muito pouco sobre a biologia desses animais reprodução como vivem o que comem o que fazem tem alguns indícios aí com parte de conteúdo estomacal de anatomia então a gente infere diferentes tipos de hábitos enfim mas são organismos assim ainda super explorados agora tem mais tecnologias de submarinos diferentes tipos de formas de buscar esses animais e tentar saber um pouco mais deles mas essas são as lulas gigantes quando você fala em águas mais profundas você está falando de quantos metros porque às vezes eu vou para a praia não dá pé para mim água profunda não tem um perigo de ser atacada nessa profundidade muitas vezes quando a gente fala em águas rasas a gente está falando águas da plataforma continental isso significa que águas que vão até 100, 200 metros de profundidade claro que para a gente isso já é muito profundo mas para organismos marinhos ainda talvez não haja tanta diferença quando a gente vai para o talude ou para outras regiões do fundo oceânico que estão mais a fundo a gente começa a falar de águas mais profundas outro jeito de pensar isso é também pensar quando você sai da zona fótica o que é uma zona fótica? a luz, o sol ela penetra o mar a água do mar só que ela tem um limite de alcance então quanto mais fundo você vai no oceano no mar chega uma hora que a luz do sol já não alcança mais quem já viu o Nemo procurando o Nemo tem aquela parte em que o ela está procurando o Nemo e eles chegam em uma região absolutamente escura porque não tem luz nenhuma então você passou por uma zona afótica é uma zona sem luz isso é outro indício de águas profundas você está indo para uma região onde nem a luz já consegue chegar e aí você tem uma fauna uma comunidade de ecossistemas super diferenciados e aquelas lulas super gigantes que você citou estariam em uma zona mais próxima de ser afótica isso elas têm uma certa capacidade de migração vertical que complica as coisas mas não chega a ser na zona afótica mas para a gente são coisas mais profundas variando aí antes e depois de 200 metros de profundidade e quantos metros mais ou menos que medem essas lulas gigantes? essas arquiteutes enfim o que a gente sabe mais com esses exemplares que acabaram indo para museus com diferentes coleções do mundo mas esticadinho assim da ponta da ponta da cabeça até a ponta do tentáculo pode chegar a 18 19 metros de comprimento então assim é um bicho arouco um bicho o que? bicho arouco é grande pra caramba desculpa isso é giro não é nenhum termo oficial e as lulas e os polvos é verdade que eles soltam as tintas? sim que nem eu tinha comentado glândula de tinta é algo que está presente em alguns grupos de moluscos no cefalópode isso é bem marcante que eles têm uma glândula de tinta associada próxima ao reto de modo que se eles se sentem ameaçados tem qualquer tipo de ameaça no ambiente possivelmente um predador algum distúrbio eles espelhem essa tinta e isso na água forma quase que com uma nuvem mesmo de tinta que é a oportunidade que o animal tem justamente pra escapar sair nadando e sumir daquele lugar então é um mecanismo de defesa a expulsão de tinta por esses animais e no começo a gente falou bastante sobre as conchas mas esses gastrópodes eles não tem conchas né? então nem quer dizer nem todos os moluscos tem conchas exato cefalópodes e essa talvez seja a coisa mais linda em estudar cefalópodes é que a história evolutiva desse grupo como um todo ela é representada por uma tendência em redução e perda da concha ao mesmo tempo que você tem diversos tipos de adaptações pra natação e pra animais que conseguem se deslocar de forma muito rápida e claro isso tem essa relação né? a perda de concha ou redução de concha envolve um gasto energético muito menor e um peso muito menor em animais que conseguem então se deslocar rapidamente inclusive nadar em alto mar coisa que não seria possível com uma concha rígida pesada pesada como a gente vê por exemplo em caramujos mas isso é muito interessante porque é justamente uma das características mais interessantes das cefalópodes que é isso são diferentes grupos quando a gente vai olhar cada grupinho de cefalópode tem alguns grupos que tem ainda uma concha mas ela é muito pequenininha ela é quase vestigial interna interna também outros grupos que tem essa concha interna quando a gente fala interna justamente porque ela foi interiorizada durante a sua formação e ela por exemplo é porosa ela é super porosa de modo que ela acaba ajudando a flutuabilidade então assim várias questões relacionadas à evolução da concha nesses grupos estão diretamente relacionadas à evolução do que a gente chama de a conquista do ambiente pelágico que é esse ambiente de natação de alto mar de deslocamento na coluna d'água uma coisa que é bem legal desse grupo também que isso aí dá pra ver bastante assim vídeo na internet assim é a capacidade deles se camuflarem também né isso é muito legal o cefalópode eles possuem uma pele tô chamando de novo de pele só pra familiarizar mas é um epitélio com células muito interessantes são os cromatóforos essas células elas preenchem toda a superfície do corpo e elas possuem vários tipos de pigmentos inclusive os pigmentos às vezes espelhados dentro dessas células e você tem uma tem uma uma musculatura muito fina associada com uma dessas células que modifica o tamanho dessas células e as camadas em que essas células se organizam esse mecanismo de encolhe alarga chata cada célula que é pigmentada consegue criar infinitos padrões de coloração ou de textura então é o arranjo desses cromatóforos o formato deles controlados por musculatura que faz essa incrível capacidade de camuflagem que é não só mudando a cor mas às vezes é criando padrões de cores se for procurar vídeos de lulas e de sépias que são um tipo de lula esses animais conseguem formar bandas que se deslocam como se fosse uma zebra assim e essas faixas andam pelo corpo conseguem fazer display de flashes conseguem fazer inclusive textura assim eles simulam textura com essa pele então é uma coisa assim muito incrível a capacidade de camuflagem desses animais não é à toa que eu acho que os cefalópodos de todos os moluscos e de muitos invertebrados são os modelos principais em estudos de neurocomportamento e neurofisiologia assim de longe eles são os mais estudados e ainda são principalmente por conta de questões como essa que acabam refletindo também comportamentos bastante complexos de corte de reprodução de captura comportamentos sociais também então é uma coisa muito louca eles foram usados até para prever o resultado do jogo da copa né eles estão inteligentes principalmente isso podemos seguir para outro grupo podemos seguir aí a gente pode então falar dos gastrópodes que são os que a gente conhece como caracóis os caramujos são animais que eles têm uma massa visceral que é essa parte mole bastante destacada por um pé rastejante de certa forma e uma cabeça com um parzinho de tentáculos geralmente e esses animais formam uma concha e essa concha é bem fácil da gente reconhecer porque ela é uma peça única e ela é espiralizada geralmente ela é cônica é só pensar num caramujo mesmo esse de desanimado enfim ele sempre tem então uma concha cônica espiralizada e saindo dela a gente consegue ver um pé uma massa assim meio gelatinosa estranha e uma cabeça também é bem reconhecível então esses são os gastrópodes só que outro jeito de falar bem bastante deles é gastrópodes terrestres ou gastrópodes marinhos ou de água doce isso porque quando a gente passa para os marinhos já fica meio estranho falar em caracol ou caramujo então é mais fácil realmente falar em gastrópodes marinhos principalmente porque quando a gente fala em caracol ou caramujo a gente está puxando mais para esses gastrópodes que são de água doce ou são terrestres os gastrópodes são o grupo mais diverso dentro dos moluscos e isso é refletido principalmente nessa diversidade de ambientes e de formas que eles ocupam então só antes de comentar os nudibranquios uma coisa que posso ir adiantando é que é o único grupo de molusca que conseguiu ocupar quase que todos os ambientes assim porque a gente tem gastrópodes no mar em todos os tipos de ambientes marinhos gastrópodes em água doce então que ocorre em rios em lagoas mundo afora e gastrópodes terrestres então que conseguem viver em ambientes totalmente independentes da água em troncos de árvore no solo enfim da floresta e que mostra essa diversidade também no grupo em termos de lugares em onde eles vivem e os nudibranquios vale uma ressalva por serem animais incríveis é só pesquisar depois na internet nudibranquios que vocês podem ver a quantidade imensa de animais de diversidade que esses animais têm porque eles são super chamativos são super coloridos super bonitinhos tem cores azul com vermelho com laranja com pintinhas enfim eles são lindos e as imagens que a gente tem geralmente são macrofotografias mostram eles super lindos mas não se enganem porque eles são pequenos isso é uma coisa interessante de comentar porque assim eles têm um, dois, três milímetros alguns nudibranquios muito grandes conseguem ter um centímetro um pouco mais mas não é tão comum porque nudibranquios são muito pequenininhos então quando vocês veem essas fotos maravilhosas desses bichos maravilhosos eles são pequenininhos você não consegue abraçar um tem uma página acho que foi não sei se era do Tumblr que tem todos os tipos de nudibranquio para todas as vestimentas do David Bowie vocês viram sério tem várias fotos do David Bowie cada um com uma sei lá uma cor diferente e para todos os tipos de roupas que o David Bowie usou tem um nudibranquio que combina com ele não só ia comentar que uma das minhas maiores decepções da graduação foi ver um nudibranquio ao vivo porque eu realmente achava que eles eram enormes não é eles são lindos então a gente pode seguir para o outro grupo e esse é o meu preferido porque é o grupo com o qual eu fiz meu mestrado e doutorado que são as bivalves esses são animais super interessantes porque a concha deles é formada na verdade em duas partes então são duas válvulas a gente tem dois dois segmentos que abre e fecha e que é a concha desses bichos e o mais interessante ainda é porque a parte mole ela fica quase que toda protegida por essas conchas então quando essas duas válvulas se fecham o bichinho fica lá dentro escondido totalmente protegido e esses são os bivalves e o que é muito peculiar também é que além dos órgãos internos esses animais tiveram uma redução muito grande do que seria a região cefálica seria uma cabeça de modo que eles não tem uma cabeça propriamente dita eles não tem uma região anterior com olhinhos e tentaculosinhos que nem a gente consegue reconhecer muito bem num polvo ou num caramujo e isso é uma particularidade muito grande nesses animais quando a gente fala de bivalves como eu tinha comentado a gente está falando desses animais que são as ostras os mexilhões que a gente consegue encontrar os berbigões o vongule que são animais eu estou dizendo esses nomes porque são os bivalves mais comuns encontrados para a culinária para alimentação berbigões vongule são os mariscos de modo geral e acho que além disso dá para comentar também um pouquinho dos ambientes em que esses animais vivem que eu acho que é a parte mais legal também deles porque são animais que dependem muito de um substrato então eu falo substrato é algum tipo de superfície algum lugar onde eles vão vão se encaixar para viver mas tem uma diferença aí né porque alguns ficam presos na rocha tipo ostra ou mexilhão e tem alguns que se enterram também exato e aí é que está a maior parte da diversidade de bivalves são naqueles que vivem sobre o substrato então eles vivem sobre as rochas sobre a madeira o entulho o que for e os bivalves que se enterram então são os bivalves que eles vão se escavar dentro de um sedimento da areia da argila vão se enterrar lá e vão se comunicar com a água com uma estrutura que a gente chama de sifão que é uma parte mole que nada mais é do que como se fosse um canudinho que comunica o corpo do bicho a parte mole que está lá protegidinha pelas conchas enterrada com a água com o meio externo que está sobre o sedimento e aí é que a gente tem a grande diversidade dos bivalves são esses animais escavadores que se enterram a grande maioria da diversidade dos bivalves é justamente esses que conseguem se enterrar e ficam assim escondidinhos na areia no lodo na argila no que for legal e você não falou mas as lesmas se encaixam ah então sim essa é uma pergunta legal porque na verdade as lesmas elas são gastrópodes o que é muito peculiar porque a maioria das lesmas ou perdeu totalmente a concha ou tem uma concha muito pequenininha vestigial internalizada então são gastrópodes que basicamente tem essa sola rastejadora com cabeça e que estão sempre em ambientes muito úmidos e ambientes terrestres então a gente encontra em jardim na floresta na serra pilheira em troncos e esse é o lugar das lesmas e só lembrando sempre em ambientes muito úmidos justamente porque é similar aos anfíbios sem essa questão de trocas gasosas cutâneas e elas transmitem doenças porque algumas pessoas costumam matar a lesma jogando um sal em cima porque falam que o mal transmite doença alguma coisa assim então jogar o sal no bicho eu acho totalmente não recomendável assim pela questão de como você vai matar o bicho né mas acho que essa preocupação ela é real e ela é válida principalmente porque não só as lesmas mas os caramujos de modo geral os caracóis esses gastrópodes terrestres e de água doce e juntando aí as lesmas eles são sim vetores de vários tipos de doenças porque esses gastrópodes terrestres e de água doce eles são frequentemente hospedeiros intermediários secundários ou terciários enfim de uma variedade de verminoses e de outros tipos de doenças seja de protozoários ou não e por isso existe essa receia real relacionada a eles serem vetores de doença só que aí também tem uma questão de saber o ambiente que você está e não tem a necessidade de sair matando principalmente porque eles são vetores ou seja o corpo deles serve para algum estágio do ciclo de vida de algum tipo de verminose ou doença enfim mas não é o contato direto com esse bicho ou simplesmente estar no ambiente que tem a ver com a transmissão acho que o caso principal é a esquistossomose principalmente para o bionfalária que é um gênero de gastrópode de água doce que é esse pedreiro intermediário da esquistossomose e que aí está principalmente atratado com uma questão de controle populacional desses animais e saber a área de ocorrência para evitar as lagoas os corpos de água onde esses animais tem e a gente sabe que tem essa ocorrência da doença enfim a situação é muito mais complicada do que simplesmente jogar um sal e matar o vetor mas acho que vale pela ponderação de que em algum jardim mas isso principalmente em uma floresta no contexto mais assim fora urbano de uma situação assim nunca manusear com as mãos esses animais caramujos e lesmas enfim o ideal é sempre manusear com luvas justamente para que você não tenha uma exposição desnecessária a alguma possibilidade de alguma verminose ou algum tipo de doença e tem algum que é peçonhente alguma coisa de gastrópode tem um marinho que é muito famoso que é o conos o conos é um gênero muito muito diverso de um gastrópode muito bonitinho e que é super perigoso porque ele é um gastrópode predador então ele caça ativamente a sua presa e dentre as suas presas são por exemplo inclusive pequenos peixes e para ele conseguir capturar esses pequenos peixes ele usa uma estrutura que parece um arpão e esse arpão ele é sulcado e inclui uma toxina que ele produz uma glândula de toxina e quando esse arpão consegue alcançar a presa como por exemplo um peixe é descarregado uma quantidade enorme de neurotoxinas e outros tipos de toxinas que imobilizam o peixe e aí sim ele consegue capturar e se alimentar e não é muito comum mas há casos e há registros de acidente com esse gastrópode no litoral brasileiro mas em outros litorais de outros países mas não é tão comum mas de qualquer jeito vale para eu mencionar que é um gastrópode muito venenoso e aliás tem várias linhas de pesquisas principalmente nos Estados Unidos relacionadas à evolução das toxinas desses animais e aplicações biomédicas também desse kit de toxinas que eles produzem mas agora voltando para os bivalves voltando para os bivalves eu ia perguntar um negócio que eu lembro que você estudava um grupo eu lembro que o grupo que você estudava tinha a formação de olhos inclusive não é isso? tinha e por incrível que pareça estruturas oculares ou o que seria mais adequado chamar de fotos sensíveis elas são muito comuns e diversas nos bivalves e é engraçado pensar principalmente porque são animais que não tem uma cabeça propriamente dita então o que quando a gente fala cabeça é uma região cefalizada com estruturas sensoriais como olhos enfim antenas tentáculos o que for eles não tem uma estrutura de cabeça propriamente dita e aí você tem uma outra região do corpo que é chamada margem do manto que é onde você tem a maior parte das estruturas sensoriais desses animais que ela está margeando toda a concha e forma como se fosse um conjunto bem extenso de órgãos sensoriais onde estão alguns por exemplo olhos e então em vez de ter dois olhos numa cabeça alguns desses bichos tem por exemplo mais de 80 olhinhos distribuídos ao longo do corpo o que é bem curioso legal e acho que finalmente para comentar de bivalve acho que só vale também falar que além deles serem super diversos se enterrando ocupando diferentes tipos de sedimento eles são animais perfuradores também muitas linhagens de bivalves perfuram madeira e perfuram diferentes tipos de substratos calcários e isso há algum tempo atrás já gerou muitos problemas justamente por bivalves que perfuravam pier, cais navios porque eles perfuravam madeira e esses animais quando perfuram transformam galerias então eles acabavam buracando madeira de navios de diferentes tipos de portas coisas do tipo e desde então na verdade se desenvolveu várias linhas de pesquisa com tintas e diferentes tipos de materiais que repelem a larva desse bivalve que é a larva que vai começar o desenvolvimento desse bicho e começar a formação de galeria então é uma forma de impedir esse tipo de acontecimento eu lembrei agora mas é a última coisinha também e isso vale também para gastrópodes que eu não comentei também dessas questões de mar profundo que acho que recentemente a gente está aprendendo cada vez mais sobre comunidades e ecossistemas de mar profundo e agora quando eu falo em mar profundo são ambientes bem específicos que são as fontes hidrotermais então essas fissuras no solo oceânico por onde vaza uma quantidade enorme de diferentes tipos de compostos relacionados a enxofre por exemplo e metano isso carcaças de baleia e carcaças de madeira também de gigantes animais como baleia principalmente porque o animal quando morre em alto mar essa carcaça esse resto de corpo vai afundando afundando até chegar em regiões muito profundas e estabelece essas comunidades muito complexas nessas carcaças de crustáceos moluscos e muitas vezes quinidários e também estrelos do mar equinodermos então só para mencionar que são ambientes muito peculiares de mar profundo em que os bivalves e os gastrópodes estão lá a toda sendo super diversos e onde você tiver fonte hidrotermal ou uma carcaça é muito provável eu diria quase certeza que você vai encontrar também uma fauna de gastrópodes e bivalves esse tem que ter um fator seletivo bem específico porque mar profundo a pressão temperatura estando nessas fossas mesmo os gases dissolvidos são outra disposição exato a maior complexidade e desafio nesses tipos de ambientes é a fonte de energia principal porque você não tem mais fotossíntese já que você não tem luz então você não tem os produtores com os quais a gente está acostumado que são as algas e plantas então nesses ambientes os produtores são geralmente bactérias quimiosintetizantes que elas produzem a energia com base nesses elementos principalmente enxofre que estão presentes e outros hidrocarbonetos que estão presentes nesses ambientes e essas bactérias geralmente estão associadas ou estão em simbiose com outros organismos como bivalves ou como anelídeos e isso é que suporta esse tipo de comunidade então essas bactérias quimiosintetizantes e essa relação super delicada nesses ambientes cara que legal daí é bem legal mesmo Ah, Jorge e mudando um pouco de assunto eu já ouvi falar que os moluscos são os grupos de animais principalmente entre os invertebrados que tem o registro fóssil mais completo e você sabe falar um pouquinho mais sobre isso? Olha, isso é uma das coisas mais legais eu acho que de pensar na história evolutiva dos moluscos e também de estudá-los é que realmente a gente tem um registro fóssil muito, muito amplo e isso ajuda muito em reconstruções históricas de como foi a evolução do grupo e também dos ambientes em que eles ocuparam aqui eu trouxe assim só para ter uma ideia de que atualmente a gente tem mais de 130 mil espécies de moluscos descritos com estimativas passando de 200 mil espécies viventes e para fósseis a gente tem também descritos mais de 70 a 80 mil espécies de fósseis de moluscos então isso mostra a ampla diversidade que a gente tem desses animais e que estão aí ocupando diferentes regiões marinhas e de água doce já há milhões de anos porque, por exemplo os próprios moluscos talvez os primeiros moluscos tenham surgido há mais de 540 milhões de anos atrás num período talvez pré-cambriano e mesmo durante o final do cambriano a gente já tinha o que seriam os primeiros bivalves que começam a mostrar então um registro fóssil muito abundante e também depois gastrópodes e outros pequenos grupos de moluscos então a gente tem um registro fóssil muito legal com o que se trabalhar que permite datação da origem de diferentes grupos permite estratificação conhecimento sobre não só a evolução da anatomia da concha e do grupo mas também do ambiente em que eles viveram então assim é algo muito bom aliás é outra coisa boa que a concha nos trouxe na verdade porque é a concha que é fossilizada que é preservada então ter concha também foi bom nesse aspecto permitiu que a gente tivesse vários tipos de indícios sobre o passado desse grupo se você tem uma concha para fossilizar você é privilegiado sim exatamente e aí nesse sentido os cefalópodes então eles teriam um registro bem menor assim de um registro fóssil bem menor então isso que é curioso porque na verdade a resposta é não os cefalópodes eles tem um registro fóssil muito abundante muito diverso principalmente por causa de um grupo que é chamado de amonites os amonóides esses amonites que eu falo vocês podem imaginar como se fossem lulas muito grandes e o corpo dessa lula produziu uma concha cônica mas não tão similar quanto as dos gastrópodes mas uma concha cônica também muito grande parece o náutilos a diferença é que o náutilos pensar na concha do náutilo ela é espiralizada então se você cortar você vê esse padrão de espiral na concha do animal enquanto que nesses outros grupos fósseis de cefalópodes havia um padrão muito mais diverso incluía conchas espiralizadas mas também conchas cônicas eram muito comuns e em muitos casos conchas completamente sinuosas ou sem um padrão geométrico definido mas isso que é curioso também pensar que esses grupos de cefalópodes fósseis ajudaram muito no entendimento da evolução do grupo e no processo de redução da concha também nos grupos viventes lulas e povos legal então acho que como último bloco eu pensei em falar uma coisa específica que é sobre a pesquisa de moluscos no Brasil principalmente que eu acho que vivemos em tempos que é preciso falar o óbvio eu acho que mais que nunca a gente tem que valorizar a pesquisa que é feita no nosso país e valorizar os centros de pesquisa principalmente as universidades que fazem pesquisa de excelente qualidade nos diferentes estados brasileiros e aí é por isso que eu trouxe alguns exemplos de alguns na verdade laboratórios de referência em estudos de molusco aqui no Brasil até para trazer um pouquinho da diversidade do que é feito e também chamar atenção também para esses diferentes locais vocês concordam né que seria uma coisa interessante então só trazendo algumas curiosidades então em alguns lugares eu começo pelos museus principalmente por serem coleções científicas de referência fundamentais para qualquer trabalho de taxonomia identificação e conhecimento faunístico de um país né e aí eu começo falando do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo que é um lugar de referência também para os estudos de molusca com um acervo de todos os grupos de moluscos viventes e fósseis também lidando com taxonomia e identificação da fauna no país principalmente marinha e também vale destacar com certeza o Museu Nacional do Rio de Janeiro uma instituição assim com uma coleção também de longa data muito importante para o conhecimento faunístico de moluscos no Brasil e atualmente enveledada principalmente para o estudo de micro gastrópodes e gastrópodes de águas profundas o que é muito interessante principalmente considerando que o que a gente sabe sobre fauna de águas profundas ainda é por incrível que pareça muito raso é muito pouco considerando que a gente conhece para fauna terrestre ou de águas mais rasas só fazendo uma comparação bobinha mas que para mim sempre foi chocante é que a gente conhece mais sobre a superfície da lua e de Marte do que os fundos oceânicos e assim isso diretamente está relacionado a fauna nos ecossistemas desses locais então só para destacar então com um trabalho muito legal que sendo conduzido pelos gastrópodes de águas fundas pelo Museu Nacional seguindo para outras instituições a gente também tem a Unicamp também que desenvolve estudos com moluscos também em águas profundas e é muito interessante porque é um grupo de pesquisa que trabalha também com aplacóforos que é uma coisa que quase ninguém trabalha pelo menos no Brasil está sendo um dos principais grupos assim a realmente se dedicar a se debruçar mais a entender esses molusquinhos tão estranhos e sem concha de águas profundas a gente também tem no Instituto de Biosciência da Universidade de São Paulo um grupo dedicado aos cefalópodes pensando principalmente em questões de seleção sexual e reprodução desses animais então como que eles executam corte como que ocorre a escolha da fêmea sucesso reprodutivo enfim principalmente com com o Lulas como um modelo de estudo reprodutivo listei aqui também ah muito importante que a Fiocruz então a Fundação Oswaldo Cruz é um trabalho de referência no que a gente chama de malacologia médica que é o estudo de moluscos de interesse médico é muito importante o trabalho da Fiocruz principalmente com esses que a gente comentou antes com esses vetores não só a Bionfalária o gênero Bionfalária mas como outros caramujos e gastrópodes que de algum modo tem interesse médico principalmente por questões de doenças vinculadas mapeamento desses de locais ocorrência dos animais de reprodução controle enfim tem várias linhas de pesquisa muito importantes da área médica e também aplicada com os moluscos sendo conduzidos lá também destaco a Universidade Federal do Rio Grande do Sul um trabalho muito importante com bivalves de água doce então aí foge um pouquinho do escopo dos marinhos que são mais comuns talvez mas com um trabalho muito legal com os bivalves de água doce e também com os bivalves invasores que ocorrem no Brasil principalmente o Limnopernia fortuna que é o mexilhão dourado muito provavelmente vocês já devem ter ouvido talvez falar esse nome que é uma espécie invasora de mexilhão que se alastra por rios tem um sucesso reprodutivo e todas as características de uma boa espécie invasora ocupando às vezes até turbinas de usinas hidrelétricas gerando vários problemas enfim que além de tudo também ocupam o ambiente natural dos bivalves nacionais das espécies nacionais e acabam reduzindo as populações das espécies nacionais enfim só para trazer também essa linha de pesquisa que esse grupo também é muito importante no mapeamento nos trabalhos de invasão e de estudo com a fauna de água doce nacional além disso também destaco algumas outras universidades como a Universidade Federal da Bahia a UFBA e também a Universidade Federal de Ceará por trabalharem com diferentes grupos de moluscos principalmente em áreas em segmentos de ecologia em reprodução na verdade são ambientes centros de excelência em estudos de organismos bentônicos marinhos de um modo geral eu falo bentônicos esses animais que vivem atrelados ao mundo como equinodermos quinidários anelídeos e também moluscos mas tem muito trabalho sendo feito com moluscos principalmente gastrópodes para reprodução comportamento além também do inventário faunístico de que espécies ocorrem e só para finalizar também é uma outra vertente do estudo de moluscos muito interessante na Universidade Federal de Santa Catarina que a gente tem o maior centro relacionado à maricultura no Brasil que é onde se desenvolvem grande parte das pesquisas relacionadas à manutenção e criação de cativeiro de ostras e mexilhões principalmente com foco em cultivo em ampla escala para depois que isso seja viabilizado para comercialização enfim e para consumo então é é um exemplo legal de uma pesquisa mais aplicada com os moluscos para a maricultura e não é à toa que por exemplo que Santa Catarina é o estado com maior consumo de ostras e mexilhões principalmente devido a esse tipo de investimento muito legal que os laboratórios de maricultura conduzem lá enfim esses são alguns só exemplos que eu queria trazer diferentes tipos de pesquisa e diferentes locais também no Brasil e como forma também de valorizar coisas muito legais que estão sendo feitas com estudo de moluscos em diferentes locais acho que é super legal para quem está interessado em estudar esses tipos de animais ou já tem algum trabalho na área fazer novos contatos sim também para ter essa noção da diversidade também de aplicações tanto sejam do viés econômico por exemplo de maricultura ou social cooperativas maricultoras de conservação de ligação com espécies exóticas ou não essa questão também de biomédica também aplicada relacionada à saúde pública enfim moluscos estão aí em todos os lugares legal acho legal também o fato de olha quanto tempo você ficou falando sobre produção científica de qualidade que a gente tem no Brasil você começou a falar falando destacando que a gente tem que falar o óbvio e é óbvio exatamente pela pela extensão e pela profundidade de tudo que você falou né trabalhos de uma qualidade muito grande e assim de uma importância muito grande para a nossa espécie enquanto desenvolvimento econômico potencial consumidor eu acho que isso assim achei que sua fala foi perfeita nesse sentido de mostrar o quanto a nossa produção científica ela é ela é importante nesse sentido também ela é grandiosa nisso achei legal também pensar que a gente ficou aqui sei lá uma hora falando de conhecimentos meio que gerais sobre os moluscos mas que a gente também tem que pensar que todos esses conhecimentos foram frutos de pesquisas científicas que foram que ainda hoje estão sendo conduzidas por esses diversos grupos de pesquisadores nessas instituições então assim nada está esgotado nenhum conhecimento científico é esgotado e esses conhecimentos essas pesquisas seguem fortes e importantes e importantíssimas para o conhecimento no grupo apesar da pouca valorização exato conhecimento científico é um processo histórico e cabe a nós saber valorizar e exigir que esse processo seja continuado justamente para que a gente tenha a ampliação desse conhecimento e a utilização de suas mais variadas vertentes inclusive para o benefício da nossa própria espécie exatamente perfeito bom galera acho que é isso acho que a gente tem um episódio eu gosto muito de episódios desse tipo talvez seja porque eu tenho uma curiosidade muito grande com tópicos específicos eu acho que é legal conversar com alguém que manja muito achei que foi legal falar um pouco de diversidade foi um episódio gostoso de gravar e com certeza um episódio gostoso de ouvir então eu queria agradecer em nome do Alocência a presença do Jorge eu fiquei muito feliz de conseguir gravar com o Jorge hoje eu lembro que a gente estava discutindo isso foi uma gravação que a gente fez ali naquele corre e tal porque a gente marcou ali mais em cima da hora e eu fiz muita questão de vir porque o Jorge acompanhou a gente é do mesmo ano na faculdade e aí ele acompanhou bastante a graduação minha e da bala na verdade que a gente os três somos do mesmo ano e quando a gente resolveu marcar eu falei putz eu não tenho nenhum dia nessa semana mas eu vou arrumar um momento à noite tanto que agora são 15 para meia noite a gente está gravando aqui e cara eu fiquei muito feliz de gravar com você então queria agradecer obrigado mesmo nossa imagina eu que na verdade tenho que agradecer de ter a chance de participar putz de uma iniciativa tão legal tão importante que é essa de divulgação científica de trazer vários temas e debater e trazer isso de uma forma aberta bem gostosa de ser conversada de ser ouvida enfim nossa eu que fico muito feliz mesmo de contribuir e falar um pouquinho dos bichinhos que eu gosto tanto e de que isso possa ser interessante muito obrigado e já está então a próxima frase clássica já está convidada para um próximo episódio já vamos começando a montar essa pauta legal gente valeu fechou gente fechou então muito obrigado até obrigada beijos galera e até a próxima beijos Transcrição e Legendas Pedro Negri